Nossa, que close! Dona de mim! Tô com a música da Issa na cabeça. Eu acabei de gravar o vídeo de sexta-feira, que é reagindo a Issa. Aí eu tô com a música dela na cabeça. Olá! O vídeo de hoje vai dar uma merda. Vai dar uma grande merda. Inclusive, eu tô até com um paninho aqui, ó. Porque vai dar... Filho! Tô soltando foguete aqui do lado. Algum time ganhou, que eu não tô sabendo. Cosco já fica bravo, já fica irritado. Eu sei, filho, eu sei. Eu também odeio foguete. A gente vai lá fora, bate em todo mundo agora que tá soltando foguete essa hora da noite. Olha essa hora de soltar foguete. Incrível que pareça, sabendo que vai dar merda nesse vídeo, eu tô muito ansiosa pra assistir, porque faz muito tempo que eu não assisto Diogo Paródia justamente pra fazer esse vídeo, tá? Se você não conhece Diogo Paródia, calma. Já vou explicar qual que vai ser o rolê, porque você vai gostar muito desse vídeo. Mas antes de começar, eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês. Como vocês sabem, eu sou cantora, compositora e bagunceira. Copiei a biografia do meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, você deveria estar me seguindo no Instagram, porque lá eu tô atualizando vocês todos os dias do que que tá acontecendo, do que que vai acontecer, entendeu? Eu tô atualizando tudo, vocês tudo lá no Instagram, pra me seguir no Instagram. O que que tá acontecendo? Você que me acompanha sabe que eu sou cantora e que eu sou compositora também, como eu acabei de falar. Não sei o que que eu repeti tudo de novo, mas enfim. Eu tô em processo de produção no meu próximo trabalho autoral. No dia 12, 13 e 14 de outubro eu tô indo pra São Paulo gravar as três primeiras músicas desse meu próximo trabalho autoral. E no final de outubro a gente pretende gravar o primeiro videoclipe com uma dessas músicas. E pra isso eu abri um Catarse. O que que é um Catarse? É uma espécie de vaquinha online que você pode contribuir com qualquer valor. E eu digo que qualquer valor é muito importante pra mim, porque só assim vai ser possível fazer esse projeto de vez. Eu consegui produzir esse videoclipe lá no Rio de Janeiro. Eu consegui gravar essas três músicas em São Paulo. Então eu preciso muito da colaboração de vocês. Nós somos em 140 mil bagunceiros. Se cada um daqui doar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho lá no Catarse, com certeza vai fazer muita diferença pra mim. Como vocês sabem eu sou uma cantora independente eu sou uma compositora independente eu também sou uma youtuber. Por que que eu não falar tudo junto? Vamos de novo. Eu sou uma cantora, youtuber e compositora independente ou seja, eu não tenho empresário eu não tenho agente, eu não faço parte de uma gravadora eu não tenho uma grande equipe nem um tipo de investidor no meu trabalho e vocês sabem que eu tô no começo. Eu já tenho 140 mil seguidores, mas eu tô no começo é uma caminhada. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Então com qualquer valor, cada um de vocês doar um pouquinho é muito importante pra mim. É muito simples, é só acessar o link aqui embaixo ou aqui em cima link aqui embaixo ou aqui em cima. Você clica no link é bem tranquilo de apoiar um site super seguro e você pode pagar tanto com o cartão de crédito quanto com o boleto ok? Então tira um tempinho do seu dia entra e colabora com qualquer valor que é muito, muito importante e após esse recado dado, a gente vai começar o vídeo de hoje. E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer o Tente Nourir com o Diogo Paródia se você não conhece o Diogo Paródia, eu vou deixar aqui o primeiro link aqui na descrição do vídeo Diogo Paródia, o segundo link na descrição do vídeo é meu catarse, só pra lembrar, ok? parei, juro que eu parei, mas é que às vezes a pessoa esquece, não custa lembrar não custa lembrar Diogo Paródia é um cara muito muito engraçado e ele faz redublagens de alguns artistas e ele cria algumas situações, por exemplo a Anitta e a Pabllo Vitale que tiveram aquela treta que eu nem sei se foi treta que aconteceu daquela história do áudio, ele faz uma redublagem e cria uma história de como foi realmente aquela briga e ele pega entrevista de cada artista e faz um vídeo redublando como se fosse, é muito engraçado e hoje eu resolvi fazer um Tente Nourir assistindo alguns vídeos dele, então eu tô uns dias sem assistir os vídeos do Diogo pra gente fazer um Tente Nourir aqui pra te orar, eu quis fazer a cargada eu não sei o que vai acontecer, espero que eu não molhe nada importante pro meu notebook, eu vou até deixar um pouquinho mais longe aqui pra não acontecer nenhum acidente mas eu vou fazer com água na boca então antes de mais nada, queria falar que eu ganhei essa coisinha numa fã e não para de usar ela, tá? antes de mais nada, é muito importante que você se inscreva no canal, me segue nas outras redes sociais pra ficar sabendo o que tá rolando se você gostou do meu cenário, eu dei um upgrade ficou bem legal então se você curtiu, já deixa o seu like deixa aqui nos comentários o que você achou e se você gosta do Diogo Paródias, por favor corre assistir Diogo Paródias eu vou começar com o Fifth Harmony, porque é um vídeo que eu tava esperando muito pra assistir, então eu vou botar a Fifth Harmony, ok? sim, sim se vão Jesus condenados ao inferno eu queria dançar no Araquedo, mas me disseram que infelizmente é São Salvador obrigada gente, obrigada, mas pelo amor de Deus não puxa meu cabelo o que prevalece é o amor e um pouco de sacanagem olha só, obrigado deixa eu engolir porque eu sei que eu vou morrer aqui eu não consigo com a Camila Camila do Diogo Paródias é uma coisa especial eu não sei onde eu achei Camila, eu tô com fome só dá pra mim foi uma funk me deu por um beijo na boca Camila, me dá um pouco, por favor só não pode puxar o cabelo eu sou caminhoneira estamos aprendendo o dialeto dos brasileiros eles chamam os homens de poca e mulheres de caminhoneira abriu o Tinder, nenhum heterossexual encontrado olha só tô no lugar certo sim hum 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 então os rapazes daqui são calorosos, muito energéticos, carinhosos e vo... licença que você não gosta de homem conversar com o boy, ele perguntou se eu tinha local hum hum tá tudo sob controle as piadas sapatônicas com Laura e Camila por enquanto estão tranquilos alright tá aí no chão me bati na cadeira, tudo bem eu fiquei com o hematoma, mas eu me senti realizada ai que linda, ai que fofa, eu quero levar ela pra mim posso levar pra casa? não deixaram levar minha caboclinha comigo, gente falaram que não passava pelo avião por causa da mala imagina, a mulher só tem 30kg gente, aqui faz tanto calor que eu me maquiei e a minha maquiagem estava já no peito estamos aprendendo mais sobre a cultura local as músicas e tal o que é xareca? hum olha a música que elas estão ouvindo por quê? ai o local, as músicas e tal o que é xareca? eu tô gostando ai negão, tô com o cu pegando fogo ai negão, tô com o cu pegando fogo ai negão, tô com o cu pegando fogo eu escolhi esperar cê tá vendo isso aqui? é o número dos machos um pra cada dia da semana tá louco, eu vi coisas que eu nunca imaginei que viria nessa vida os fãs brasileiros são maravilhosos eles são tão calorosos, eles gritam muito eu fiquei surda de um ouvido, mas tudo bem depois recupera né, a gente recebeu um dinheiro pra isso mas é aquela coisa eu me sinto livre da forma que eu nasci, olha pra lá camila, você tá sem calcinha? por favor né não foi tão ruim como eu achei que seria na verdade foi, tô toda molhada aqui ai cara, não dá ai meu deus, eleições ai meu deus, tem 7 perguntas com camila? 7 perguntas com camila pessoas bonitas de costa hoje eu estou aqui com meu amigo Zé Droguinha Kelly Máquina de Tiro e hoje vamos fazer uma brincadeira de mímicas ele vai fazer a mímica e eu digo então vamos lá ligou pra polícia e ai você está digitando pro traficante tomou um tiro no peito, é isso? tentou ligar pro traficante e mandou um sms fez um bouquet no traficante pra ganhar droga? eu não sei e você está surpreso e fez um troca troca e eu surpreso sozinha mesmo e você está surpreso e fez um troca troca e eu surpreso sozinha mesmo ok dá licença que eu estou comendo 727 está saindo mas nesse negócio não gostoso que eu vou chamar de Laura não dá não dá eu molhei tudo acabou não vou nem buscar mas nesse negócio não gostoso que eu vou chamar de Laura humm que isso? que fique avisado chamou pro churrasco ou qualquer coisa só sai de lá com tudo no bucho preparados? ó eu faço isso muito na Laura sabe? mas eu não posso... ah não dá mas eu peguei o pior eu peguei o pior ai eu preciso só ouvir o que vai acontecer agora porque eu preciso buscar mais água eu preciso ouvir o que ele vai falar aqui preparados? ó eu faço isso muito na Laura sabe? mas eu não posso falar então as pessoas que são mais íntimas de mim sabem que que eu sou muito boa em trabalhos manuais ai vai tomando if you could take my pulse right now you'll feel just like a slate hammer oh tô indo ver a Camila né gente a Camila tá chegando no Brasil e eu queria muito que ela assistisse a versão dela cara se ela visse a versão dela no Diogo Paranhas ia ser mágico por último pra não deixar passar a Ariana Grande tô de medo e como vai ser quando o Diogo fala da Ariana Grande ele coloca umas bacharias de vez em quando mas vamos nessa muito diferente eu ensino a você me pare viu me pare por favor se eu exagerar jogo o que tiver na mão oi meu nome é Ariana Grande se você for de menor rala daqui porque esse vídeo não te pertence eu fui desafiada a pegar as músicas e transformar em letras pornográficas o que eu sou digamos é como é que eu diria então profissional como eu já avisei se eu exagerar pode jogar qualquer coisa em mim mas cuidado pra não acertar minha lace porque eu ainda não paguei rainbow ahn foi o negão que me pegou e não queria eu vim que poderia incrementar algumas botarias nas minhas letras fica legal ahn dangerous uuuu arranca o seu pinto a sua parou? parou? o que que tá acontecendo com a Ariana Grande? acho que a gente vai ter que parar por aqui maybe eu nunca mais vou fazer isso tem de não rir com água nunca mais numa bocada tá sem pau tá sem pau tá sem pau me pegou por trás nossa eu senti pensei até em brigar pensei em descontar mas até gostei bota a boca aqui baby pelo amor de deus Diogo o que que tá acontecendo aqui? haha destruiu a bela e a fera a bela e a fera a bela e a fera não eu tô traumatizada dobro ele pedindo dobro fica de quatro 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 essa música é minha por isso foi tão fácil história real só não vou dizer quando love ahn essa é fácil a minha também vai botar no c... vai botar no c... tira da boca reputa de jeito no meu c... é como eu sempre digo espero que tenham gostado dessa putaria em céu aberto meu deus do céu ok espero que não esse vídeo não seja censurado e Diogo haha tem vários ainda que eu queria assistir mas daí a gente vai ficar até amanhã aqui e eu vou cagar o estúdio inteiro com água tipo tá tudo cagado aqui embaixo trouxe a toalhinha pra não estragar o notebook e o celular e provavelmente a minha câmera mas não adiantou tá tudo molhado não 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 pensa isso pelo amor de Deus eu estou traumatizada eu estou traumatizada agora tudo que eu falar eu vou ficar... eu vou terminar esse vídeo por aqui tá? se inscreve no canal e vamos nessa meu deus do céu o que que tá... meu deus que tá... alegrinho tchau 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 Tchau, tchau.